Minha terra é boa, plantando dá, o famoso abacaxi de Irará. Minha terra é boa, plantando dá, o famoso abacaxi de Irará. Moço emperrada na mora e o noivo não quer casar, se apega o bom Santo Antônio, o noivo esse ano ainda vai pensar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, quer pro noivo se animar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, quer pro noivo se animar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, quer pro noivo se animar. Minha terra é boa, plantando dá, o famoso abacaxi de Irará. Minha terra é boa, plantando dá, o famoso abacaxi de Irará. Véio, viúvo com setenta anos ainda quer casar, pergunto pra ele o segredo e peço pra me contar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, que você vai se animar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, que você vai se animar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, que você vai se animar. Falou velho, dá um chá de abacaxi de Irará, que você vai se animar. Falou, véi, vá comer, virará Você vai se animar Falou, véi, vá comer, abacaxi, virará